Quando a gente usa corantes, pigmentos provenientes das nossas espécies, a gente também acaba indiretamente pagando menos por esses corantes, tá? Porque eles são mais acessíveis, por serem daqui, tá? Porque importar um pigmento custa muito caro. Mesmo importar uma muda, uma semente, custa muito caro, né? E além disso, ainda podem ter dificuldades para cultivar essas plantas de fora. Música